Neste vídeo trago para vocês o troféu EIA, onde teremos que conseguir 20 derrubadas utilizando o passeio no foguete com um herói nos anos 80. E dessa forma aí conseguir mais um troféu para o seu rol de conquistas. Para conseguir esse troféu, pessoal, será bem fácil, bem simples e rápido com as dicas que eu vou deixar para você aqui neste vídeo. Meu nome é Daniel e sejam muito bem-vindos ao canal Guiador de Troféus. O primeiro passo aí para conseguir esse troféu é vir aqui na plataforma essa que eu estou mostrando para vocês aí, com certeza vocês já conhecem quem já está adaptado aí com o jogo, é vir aqui nessa plataforma colocar no jogo privado e utilizar o modo de jogo Gnomba, esse aí mesmo, Gnomba. O mapa pode ser qualquer um, fique a critério de vocês. Vou colocar aqui as planícies pedregosas, a dificuldade normal e vamos então ativar o portal. Basta então, pessoal, entrar no portal. Se vocês estiverem com essa equipe que eu estou mostrando para vocês, basta você apertar o triângulo e modificar para a equipe que eu apresento para vocês aí. O herói que vocês vão escolher então para conquistar este troféu é o herói dos anos 80, que é justamente esse aí que eu estou mostrando para vocês. Beleza então, pessoal, iniciado o jogo. Vamos seguir aí então para me explicar justamente o que vocês devem fazer para a conquista deste troféu. Beleza então, pessoal, encontrei aqui então a oportunidade para me mostrar para vocês como conseguir este troféu. Basta apertar aí o triângulo e montar, literalmente montar aí neste foguete e atirar no inimigo. É dessa forma que vocês vão ter que fazer para desbloquear do troféu. Então vamos seguir em frente aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês mais um exemplo de como conquistar este troféu. Deixa eu pegar o inimigo aqui para mostrar para vocês. Infelizmente acabei falecendo. Ó, tem um inimigo aqui, ó. Aqui é dessa forma, pessoal. Assim, ó lá, ó. Beleza. Derrotei o inimigo, ó. Dessa forma aí que vocês vão fazer. Ele vai carregar automaticamente. Ali, observe que tem um tempo ali. Basta que você utilize sempre o botão triângulo, né. Aqui, esses inimigos aqui são bem facinhos de matar, ó. São pequenos. É um nível de... Aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Aí, mais de um que eu matei. Beleza, pessoal. Não tem segredo. Não, matei não. Mas, pelo menos, quase, né. Bom, pessoal. É dessa forma aí. Não tem muito segredo, né. Observe que o troféu é bem tranquilo. É, utilize essa dica que eu deixei para vocês aí. Que você não terá dificuldade nenhuma em conseguir o troféu. Pessoal, se vocês gostaram, então, deste vídeo. Deixem o like aí para eu saber que vocês realmente gostaram. Deixem nos comentários também se vocês tiverem alguma dúvida em relação a este troféu. E quero deixar aqui o meu muito obrigado por ter assistido a este vídeo até aqui. Espero que ele tenha ajudado vocês a conseguir mais uma conquista. Obrigado, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu. Fui.